TV Diário do Sertão conversa agora com José Maria Gugel, ele que representa também o Partido dos Trabalhadores a nível Cajazeiras, a nível região, e o Partido dos Trabalhadores ao lado de movimentos sociais, José Maria, é organizando uma grande manifestação para o próximo dia 10, e em Cajazeiras também aderindo a essa mobilização nacional, Cajazeiras contra o golpe. É, Neto, nós participamos da Frente Brasil Popular, que é justamente uma frente composta por partidos de esquerda, PCdoB, PT, PSOL, e também, inclusive, algumas figuras do PMDB, exemplo do senador Roberto Requião, de tal forma que em Cajazeiras, mais uma vez, está à frente desse movimento, e vamos realizar, a partir das 8 horas da manhã, na sexta-feira, 10 de junho, a manifestação fora Temer, quer dizer, nós queremos colocar para fora esse governo que não é legítimo, ao mesmo tempo que estamos aí em defesa da democracia, quer dizer, contra o golpe, para que realmente se restabeleça tudo aquilo que foi usurpado dos brasileiros. José Maria, o Partido dos Trabalhadores acredita numa virada de jogo no Senado, com relação à votação que acontecerá? Alguns senadores que estão indecisos, que possam rever o seu voto e votar até mesmo contra a cassação da presidente? Com certeza, realmente, o governo Temer não conseguiu, quer dizer, porque quando o objetivo não é aquele de, vamos dizer assim, tentar solucionar os problemas da população, tem um objetivo específico, que é justamente livrar a pele, salvar a pele, inclusive, dos processos que existem, principalmente na Lava Jato, né? Então, essas pessoas, quer dizer, comandadas pelo Michel Temer, né? Que é uma pessoa que está sendo citada também na Lava Jato, quer dizer, vários ministros, né? De tal forma que nós entendemos que o objetivo desse pessoal não é a melhoria das condições do povo brasileiro. Então, está acontecendo uma coisa, vamos dizer assim, fantástica, que é, de um lado, a rejeição do presidente. O presidente Temer, ele está sendo vaiado onde chega, quer dizer, tem uma rejeição da população de 97%, né? Enquanto, por outro lado, a presidente Dilma está aí sendo avacionada, aplaudida por onde chega, né? E, com relação a essa questão dos senadores, quer dizer, há uma satisfação muito grande também, né? Quer dizer, então, a última vez que eu dei uma olhada nas redes sociais, quer dizer, tem 13 senadores, né? Que estão indecisos, né? Inclusive, declarando frontalmente, a exemplo do senador Cristóvão Buarque, o Romário, né? Quer dizer, e tantos outros aí senadores, né? O próprio Zé Maranhão está sendo colocado também como que está indeciso, né? De tal forma que esses 13, é que para que a presidente Dilma seja citada, é preciso que tenha, no mínimo, 54 senadores, né? E, na verdade, teve 55, é bastante, quer dizer, desses 13 senadores, é bastante que três não dê o seu voto, né? Que a presidente Dilma estará de volta à presidência da República e para que essas pessoas realmente sejam punidas, sejam processadas pela Lava Jato. E aqui eu faço uma observação que, se eles estão sendo processados, punidos, que assumam suplentes, né? Que é para isso que existem os suplentes, né? Quer dizer, vamos fazer aí um congresso onde o suplente tenha, vamos dizer assim, uma certa... Vamos dizer assim, um certo valor, né? E esse valor é em nome da democracia, né? Para que realmente se restabeleça a democracia e a gente coloque fora do governo essas pessoas que não representam os brasileiros.